Olá, meu nome é Rafael Azubito, do quinto ano T, do Objetivo da Professora Geovana. E hoje eu vou fazer o vídeo sobre os porquês sobre o corpo humano, da editora Girassol, autor Otávio Sindrat. E esse livro é muito interessante porque ele fala por que a gente faz várias coisas. Tipo, por que cortar o cabelo não dói? Por que é de várias coisas sobre o corpo humano. E hoje eu vim falar sobre a minha proposta. Só que primeiro eu vou falar uma do nosso corpo humano. Por que sentimos frio depois de comer? Algumas são por que sentimos frio, algumas são por que algumas pessoas usam óculos. São vários porquês. E a proposta do meu livro é aprofunde a pesquisa sobre o item que mais chamou sua atenção no livro. E grave uma aula sobre legal sobre o assunto. E o que me chamou mais atenção, que eu nunca descobri isso, foi da página 22, esse menininho com a bola. Por causa que eu nunca descobri de onde a bola veio. E isso me aprofundou a fazer a pesquisa. E... Agora, no ano de 1884, Charles Miller trouxe da Inglaterra a primeira bola a rolar nos campos de futebol brasileiro. A matéria prima usada era a origem animal. Essa foi minha pesquisa. Tchau!